Agora, pastor, apóstolo, vem aqui pastor, eu estou passando por um problema sério, você pode me ajudar? Valdemiro Santiago Vou esperar aqui meu chapéu, vem cá filhinha Eu quero dizer pra você Celso, que você é um homem abençoado, um homem inteligente E quero dizer, vem pra cá Brasil, vem aqui pro SBT, aqui pro Domingo Legal Porque aqui é um programa abençoado, é um programa que você sai com prêmios Aqui tem prêmio Brasil Bateu a imitação do Faustão, eu estou chorando, não chora, estou chorando Eu não quero dizer Celso, que eu estou sendo perseguido Eu também Estou sendo perseguido E eu sou apenas um comedor de angu com taioba Eu sou um comedor de angu com taioba Mas como é que pode? As raposas querem comer a minha carne Mas a minha carne não vão comer A minha carne não vão comer porque eu já lhe dei no meio delas Eu já lhe dei no meio desse raposa, eu não conheço todas elas Porque a minha carne não vão comer Oh Deus maravilhoso Aplausos para Pedro Manso, espetacular